As plantas daninhas estão entre os principais fatores limitantes da produtividade da cultura do trigo devido a sua competição por água, luz e nutrientes. Na dica do especialista de hoje, Mário Schuwer, consultor técnico da Cocari na região de Ivaí, Paraná, fala sobre a necessidade da realização de uma boa dessecação para a semeadura do trigo, deixando a área livre das plantas daninhas e dos restos culturais. Para o produtor obter sucesso na dessecação, é importante realizar um levantamento da área, identificando quais são as plantas daninhas presentes no local, para que possa utilizar o herbicida com melhor eficiência no controle das mesmas. Também é fundamental a importância que essa aplicação seja feita em condições climáticas favoráveis para um bom controle, como também é importante que a dessecação seja realizada em um período ideal entre a dessecação até o plantio da cultura do trigo. Segundo o consultor, quando o produtor não faz o manejo correto, eliminando as plantas daninhas antes do plantio da cultura, ele pode ter perdas significativas pela matocompetição, principalmente pelas plantas que têm apresentado resistência aos herbicidas utilizados na pós-emergência da cultura do trigo, como é o caso do azevem e da buva. Produtor, fale com o seu consultor da Cocari para juntos traçar a melhor estratégia para a sua área. Um bom batio a todos! 1732 A escritura 1832 AOS Aми A A A Obrigado.